Olá, vamos começar então com a última parte do tutorial. Quero reforçar um ponto. Caso vocês tenham dúvidas ou perguntas, por favor, se aproximem do microfone. A ideia é aproveitar o conhecimento dos oradores. Sem mais delongas, passo a palavra mais uma vez para os instrutores. Eduardo, por favor. Vamos voltar com os slides. Vamos volver a compartilhar as diapositivas. Les pido um minuto. Obrigado. A gente fez a experiência agora do NAT64. A ferramenta Ju. E, lembrando, aqui a gente tratou o tráfego de saída do nosso datacenter, da nossa instituição. E se por acaso você quer receber algum tráfego entrante, aí a gente pode trabalhar com uma técnica auxiliar. Que, no caso aí, é uma técnica também de tradução, só que é uma tradução stateless. É o SITDC. Então, os casos anteriores resolvem ali o problema de conexões saíntes. Nos entrantes, a gente pode pensar nesse SIT e o SITDC. O SITDC, ele é uma evolução do SIT, no qual a gente faz um mapeamento um para um, de maneira otimizada. E aqui a gente vai trabalhar com uma tradução stateless. Ou seja, sem armazenagem de estado. Então, a gente vai deixar isso aí dentro da máquina lá, como um registrador. Desse PV4 vai sempre para esse PV6. E a gente não vai precisar fazer uma armazenagem de estado dinâmica, para saber, porque isso daí já está registrado lá dentro da ferramenta. Então, só para a gente entender mais ou menos como funciona, e depois a gente já vai para a experiência do SITDC. Então, a gente tem aqui a máquina 2001DB8-1234-1, e ela quer receber uma conexão entrante do mundo PV4, que a gente botou lá que é o 200-0-113-50. E aí, o que você faz? Você faz com que o endereço tenha que estar publicado ali num DNS, para a máquina IPv4 conseguir mandar mensagem. Ele manda a mensagem e vai parar nessa máquina aí, que é o BR. Chegando nessa máquina, é onde acontece a mágica, que é onde a gente vai ter o SITDC funcionando, com o mapeamento otimizado. E aí, ele vai pegar o pacote ali que está entrando, e vai traduzir dele do IPv4 para o IPv6. E o que ele vai colocar? Dentro do endereço ali, IPv6, ele coloca o IPv4, mostrando ali a origem para ficar lá dentro. E o destino está mapeado, está dentro da tabelinha lá do SITDC. Por isso que estamos falando, o prefixo de tradução, que a gente vai colocar o IPv4 lá dentro, e tem a tabelinha falando, ó, 192, 0, 2, 1, quando chegar para esse destino, tem que ser traduzido para o 2001, DB8, 1, 2, 3, 4, 1. E aí, ele traduz o pacote, entra na rede IPv6, e aí, ele vai mandar a resposta, que vai chegar nessa máquina, que é o BR, que vai fazer a tradução de volta. E perceba que, no caminho de volta, o IPv4 está lá dentro, na questão do destino, e na origem, ele vai fazer o quê? Pegar lá o mapeado, que já está na tabelinha, que você vai deixar registrado. E aí, vai mandar o pacote para o mundo IPv4. Então, a gente está trabalhando aqui, com o NAT64, pensando ali na saída, e na entrada, a gente pode colocar o SITDC, pensando ali em fazer um mapeamento 1 para 1. Então, se você tem IPv4 o suficiente, para a gente conseguir fazer um mapeamento 1 para 1, para todas as suas máquinas, essa pode ser uma solução boa, que a gente vê aí algumas instituições trabalhando. E a gente utiliza também a ferramenta do Ju. Então, para a gente aí não demorar muito, eu já vou chamar aí o Lucas, que vai fazer também o tutorado do SITDC com o Ju. Lembrando, a gente distribuiu os grupos, você mantém o seu grupo, você vai lá, agora, seguir as instruções de outro tutorial, que está lá no saladeaula.nic.br, e vai fazer junto com o Lucas. Então, ele vai fazer aqui a experiência tutorada, mas se você quiser, você pode seguir o passo a passo na sua máquina, utilizando ali o documento que a gente deixou lá na sala de aula. E aí o Lucas vai seguir. Vocês podem compartilhar a tela aqui para a gente? Para o pessoal conseguir acompanhar a gente? Então, Lucas, fica à vontade aí para seguir. Espero que agora dê tudo certo, né? Mas vamos lá, pessoal. Tudo bem. Vai ser no mesmo procedimento, que se você tiver dúvida, precisar de algum auxílio, o Anderson e o Eduardo vão estar pelos corredores aí também com o Thiago. Lembrando, se você quiser fazer o laboratório, é labcurso.ceptro.br. Você entra aqui nesse site, e aí você usa lá o labnic, o número do grupo, que foi passado para você, e labgrupo, o número do grupo. Como o Eduardo falou, quando a gente fala do NET64, isso daí é até uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês aí. As conexões, elas sempre saem do IPv6 para o IPv4. Então, só voltando aqui rapidinho, na topologia anterior. Então, vocês perceberam que todos os testes que a gente fez, de ping, eles saíram dos clientes IPv6 para os clientes IPv4. Se um cliente IPv4 quisesse falar com um cliente IPv6, no NAT64, do jeito que a gente fez, ele não funcionaria. Então, é como se eu tivesse uma rede IPv6 only, e quisesse acessar um conteúdo apenas em IPv4. Mas agora, mudou um pouco a figura aqui. Então, eu tenho um data center aqui, deixa eu abrir o slide aqui do laboratório. Eu tenho um data center. Esse meu data center, ele é apenas IPv6, então ele é IPv6 only. Eu tenho aqui um 2001, DB8, 34, barra 48. E existe um cliente IPv4, que ele está querendo acessar algum conteúdo aqui dentro. Só que o meu servidor, ele é apenas IPv6. Então, eu preciso fazer essa tradução do IPv4 para o IPv6 do meu servidor. Então, qual que é o objetivo desse tutorial aqui? É esse cliente IPv4 conseguir se comunicar com o meu servidor IPv6. Então, a gente vai usar o site para fazer isso. E o site DC, na verdade, não é um protocolo. É uma forma de implementar o site dentro da sua infraestrutura. Então, o DC é de data center. Uma vez que você logou, eu vou usar novamente aqui o meu grupo 90. Então, labnic 90, labgrupo 90. Então, vocês têm que enxergar essa topologia aqui. Se por algum acaso, a topologia de vocês estiver igual a minha aqui, toda cinza, isso quer dizer que os equipamentos estão desligados. Para ligar eles, você pode vir, deixa eu pegar a lupa aqui. Você pode vir aqui na lateral, e vir nessa opção aqui, more actions, e tem a opção de start all nodes. Aí ele vai ligar todos os nós aqui, que são os equipamentos. Então, eu vou clicar nesse start all nodes. Aí vocês vão ver que ele vai ligar os equipamentos para mim. Então, eu tenho essa topologia aqui. Vou fazer as configurações somente do site. Então, parte de rede, IP, já está tudo configurado aqui. Rotas também. Rota padrão aqui para fora. Rota para um roteador para outro também, já está feito. A única rota que a gente vai criar, é uma rota que é necessária para o Joule funcionar. E aí eu mostro para vocês como vocês vão fazer essa configuração. Então, deixa eu abrir aqui. Então, vamos começar aqui o tutorial. Primeira coisa, né? Todos os servidores aqui são Debian, e o Joule, a versão 4.1.10. A gente não vai instalar o Joule novamente, porque eu já mostrei no tutorial anterior. Então, ele já está pré-instalado nesse servidor Debian. E os usuários são os mesmos. Root e a senha Root, ao contrário, Tor. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse servidor Debian Joule aqui, e vamos fazer um teste de conectividade. Porque se vocês perceberem, esse meu servidor, ele tem que conseguir conversar com todo mundo dessa rede aqui. Porque ele está bem no meio do caminho, né? Então, ele tem que conseguir conversar com o cliente IPv4 aqui, porque ele tem uma conexão IPv4 com a internet. E ele também teria que conseguir conversar com esse cliente IPv6, que está aqui em cima. Porque ele também tem uma saída para a internet ali, através do roteador central do meu data center. Então, eu vou abrir o meu servidor, do Joule. Agora, a letrinha está melhor, né? Acho que dá para enxergar melhor. Vou logar aqui com o root, e com a senha Tor. E aqui no PDF eu deixei três testes de ping para vocês fazerem. Esse primeiro ping aqui é para eu me comunicar com esse servidor IPv6, né? 2001, DB834.1, e o final 2, que é desse servidor. Eu dividi as redes aqui em várias redes barra 64. O segundo teste de ping é para eu conversar com essa rede AB aqui, que é do meu cliente IPv6, que está aqui em cima. E o último teste de ping é para eu conversar com o cliente IPv4. Então, eu vou pegar todos esses testes de ping aqui e vamos colocar ele no meu servidor. Então, ele primeiro testou o ping do servidor IPv6, funcionou. O segundo teste de ping para o cliente IPv6 funcionou. E o último aqui... Deixa eu tirar esse negócio do zoom aqui. Funcionou também. Então, os três testes de pings estão corretos, né? Uma vez que eu deixei já pré-configurado aqui o servidor para vocês. Próximo passo. Se eu tentar acessar do meu cliente IPv6 o meu servidor de IPv6, eu tenho que conseguir, né? Porque é tudo IPv6 aqui nesse caminho de cima. Então, eu vou abrir esse meu cliente IPv6. Vocês vão perceber que ele não vai abrir num terminal, né? Ele vai abrir num VNC aqui, porque ele tem uma interfacezinha gráfica. mas não tem problema. É o mesmo procedimento aí, tá? Vocês vão abrir o... o terminal aqui em cima. Deixa eu fechar. Vocês abrem o terminal aqui. E vamos pingar. através desse cliente IPv6 o meu servidor IPv6 2001, DB8. Ah, ele trocou aqui, né? Aí foi. Nossa, que triste. Deixa eu ver qual que é o dois pontos aqui. É, eu acho que eu não vou fazer, não. Aí, foi. 2001, DB8 2.34 2.2.1 2. Então, percebam aqui que o meu cliente... Deixa eu dar um zoom nesse terminal também. O meu cliente IPv6, ele consegue se comunicar com o meu servidor de IPv6, né? Uma vez que eles são todos IPv6. Já o meu cliente IPv4, ele não vai conseguir falar com esse meu servidor de IPv6. Então, é por isso que a gente vai fazer aqui a configuração do Joule. Como o Joule, ele já está configurado, ele já está instalado, né? Eu não vou configurar ele. Então, eu simplesmente vou vir aqui no meu servidor Debian e fazer as configurações igual nós fizemos no NAT64, né? Então, eu vou pegar aqui e ligar o forward dos pacotes, né? Tanto IPv4 quanto IPv6. Agora, eu vou ativar o módulo do Joule, mas percebam que aqui mudou a nomenclatura. Como a gente vai trabalhar com o Joule no modo sit, o módulo dele também muda. É o Joule underline sit. Então, eu vou pegar aqui o modprobe, ativar ele. E tudo bem. Agora, a gente vai criar uma instância. A instância é igual do NAT64. Então, eu vou dar um nome para essa instância, vou definir qual que é o endereço IPv6 que eu quero utilizar para fazer a tradução para mim. Aqui, a gente vai usar o mesmo da RFC, né? O 64FF9B. Então, vamos criar essa instância. E aí, para verificar se essa instância foi criada, a gente usa aqui o comando Joule sit. Lembra que não é só Joule, né? Agora, instância, display. Até aqui, né? É a mesma coisa do NAT64. Não mudou nada. Agora que a coisa começa a mudar aqui de figura, né? Por quê? Eu não quero mais fazer aquela relação de N para 1, né? Vários clientes IPv6 saindo com o IPv4. Agora, eu quero fazer uma relação 1 para 1. Por quê? Porque eu quero que o meu cliente, toda vez que tente acessar um IP, ele seja direcionado, né? Um IPv4, ele seja direcionado para esse meu servidor IPv6. Então, eu vou relacionar um endereço IPv6 com um endereço IPv4. Mas que endereço IPv4 é esse? Aí, você vai ter que verificar dentro da sua infraestrutura quais IPv4 você tem disponível para fazer isso. Nesse laboratório, a gente reservou aqui uma rede 1980-051-0-24. Então, eu tenho aqui 256 IPs, IPv4, para utilizar. E aí, eu preciso fazer com que esse meu cliente IPv4, ele tente acessar um desses endereços IPs. E aí, ele vai olhar para esse endereço IP e o Jul vai fazer a tradução para mim. Para o tutorial, a gente reservou esse endereço aqui, 1980-051-10. E aí, eu vou relacionar esse endereço IPv4 com o endereço IPv6 do meu servidor. Usando esse comando aqui. Então, Julcet, a instância, né? LACNIC 40. E aí, tem aqui o EAMT, né? O Explicit Address Mapped Table. Que é uma tabela, né? Que relaciona os IPs ali dentro do JOO. Quando eu estou trabalhando no modo CIT. Aqui, a gente está fazendo um IP para um IP. Mas eu poderia fazer, por exemplo, aquela minha rede inteira, barra 24, para uma rede IPv6. Eu consigo também mapear redes ali, ao invés de colocar um IP para um IP. No nosso exemplo, eu só peguei um IP. Tudo bem? Então, toda vez que o meu cliente IPv4 tentar acessar esse IP, o JOO vai fazer a tradução para esse IP aqui. Então, vamos dar esse comando. E para verificar se o JOO configurou corretamente o nosso mapeamento, a gente pode usar o comando JOOSIT, menos I, o nome da nossa instância, né? LACNIC 40. EAMT Display. E aí, percebam, né? Eu tenho o meu endereço IPv6 aqui e qual que é o endereço IPv4 que está atrelado a esse endereço de IPv6. Tudo bem. Teoricamente, a configuração no JOO está feita. Não tem mais nada para você fazer aqui. Mas o que acontece, né? Lembra do nosso pool IPv6 aqui? O 64FF9B? O meu servidor de IPv6, ele vai usar esse endereço IP para fazer a tradução, né? E aí, quando chegar nele esse pacote, ele vai responder para esse endereço IPv6 também, para o 64FF9B. Só que esse meu roteador aqui, ele não sabe que essa rede está dentro do meu servidor do JOO. Ele não conhece essa rede. E como ele tem aqui múltiplas saídas, né? Dentro do meu datacenter, eu preciso criar uma rota estática que saia desse meu roteador aqui e direcione para o meu JOO. Ou seja, todos os meus clientes que tentarem conversar com essa rede aqui, 64FF9B, tem que ser direcionada para o meu servidor JOO dentro da minha infraestrutura. Por isso, a gente vai criar aqui uma rota estática, né? Dentro do meu roteador, apontando que essa rede aqui está dentro do meu servidor do JOO. Então, toda vez que algum cliente meu interno tentar falar com essa rede, tem que ser direcionado lá para o meu servidor do JOO. O roteador que a gente está usando aqui é um microtec, só que poderia ser qualquer outro roteador aí que você tem na sua infraestrutura. Você só vai ter que ver na documentação como que você vai criar essa rota estática. Então, aqui eu vou logar com o usuário root também. E aí, vamos criar a rota estática. Deixa eu jogar para cá. Então, IPv6 route, add, ou seja, vamos adicionar uma rota com destino à rede 64FF9B, barra 96, que é a rede do pool, e o gateway vai ser o endereço IPv6 do meu servidor do JOO. Para quem já trabalha com microtec, se eu quiser ver se a rota foi criada, você pode dar o IPv6 route print. E ele mostra que agora eu tenho uma rota estática apontando para esse endereço lá no meu servidor do JOO. Então, teoricamente, se a gente fez tudo certo aqui, o meu cliente IPv4, ele agora tem que conseguir conversar com esse servidor aqui, IPv6, utilizando esse endereço aqui, 19805110. Então, vamos abrir aqui o cliente IPv4. E vamos ver se a gente consegue fazer um ping para esse meu servidor. Deixa eu jogar isso daqui para cá. não deveria ter feito isso. Calma aí. Aí. Vou logar aqui com o usuário root. Deixa eu dar um zoom aqui no terminal. mais um zoom. Tá bom. Aí. Então, vou dar um ping. ping. Menos C4, só para ser quatro pings. 19805110. Então, agora, eu vou pingar esse IP. Esse meu cliente IPv4 vai passar essa informação para o meu servidor aqui, Ju, que é o meu BR, o meu BR, o board router. Ele tem que fazer a tradução e mandar essa informação para o meu servidor de IPv6. Então, teoricamente aqui, o meu ping, ele está funcionando. Mas é meio ruim, porque como que eu sei que realmente esse IP aqui está sendo respondido pelo meu servidor IPv6? Então, a gente vai usar o Wireshark para a gente dar uma analisada nos pacotes, para a gente ver se realmente o que está sendo enviado, o que está sendo recebido. O Wireshark, ele já está pré-instalado nos clientes, tudo bem? E aí, vocês já conseguem usar. Tem o símbolozinho da barbatana. É bem simples de usar o Wireshark. Você vai abrir ele. E ele vai pedir para você colocar qual interface de rede que você quer escutar. O nosso é a primeira interface de rede ali, ENS3. Então, eu abri o Wireshark aqui no cliente IPv4 e vou começar a fazer aqui a captura dos pacotes. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui também, porque é bem ruimzinho de ver, né? Eu acho que ele não deixa eu dar um zoom. mas tudo bem. E aí, vocês percebam que ele já está capturando alguns pacotes do meu cliente IPv4. Eu vou também abrir aqui o Wireshark no meu cliente IPv6. E aí, eu vou pedir para ele ficar escutando lá também se chegar algum pacote para ele. vou abrir aqui. Vou começar a captura de pacotes e vou deixar ele aqui. Por enquanto, ele não está recebendo nada, né? Então, vocês percebam que está tudo em branco. Agora, vamos fazer o ping de novo do meu cliente IPv4 para o meu cliente para o meu servidor IPv6. Vamos dar só quatro pings para ele. E aí, já percebam que lá no Wireshark ele já recebeu alguma coisa. Agora, vamos ver o que o meu servidor de IPv6 ele recebeu. Deixa eu colocar a lupa para vocês conseguirem visualizar aqui o Wireshark. Ah, dá para ver. Ele recebeu várias coisas. Eu vou filtrar aqui no Wireshark só os pacotes de Request e Reply do ICMPv6. Então, eu consigo usar aqui a parte de filtros do Wireshark ICMPv6.type Então, o tipo de pacote de IPv6 que eu quero filtrar, né? Eu vou colocar aqui o 128 e também filtrar. Agora, eu tenho que achar o pipe aqui nesse teclado americano. Eu acho que eu não vou achar não, hein? Vamos ver. Não achei. Então, eu vou só filtrar um só. Depois eu filtro o outro. Então, eu estou filtrando agora aqui só os Request, né? Então, são os pacotes de ping que chegaram no meu servidor IPv6. Olha o SERS 64FF9B. Aí, tem aqui CB00F02. Se a gente pegar esse CB00F02 aqui e traduzir ele para um endereço IPv4 é o endereço IPv4 do meu cliente IPv4. Então, o que acontece? O Ju, ele faz o seguinte e tem até um desenho aqui que vai auxiliar a gente a entender isso. Deixa eu pegar aqui. Essa parte, tá, pessoal, que eu estou passando aqui do tutorial é o do Arishark que eu acabei de fazer com vocês. Então, se a gente olhar aqui para a imagem o que o Ju, ele faz? O meu cliente IPv4 ele manda um pacote com a origem o próprio endereço dele 203.015.2 e com destino ao endereço 198.051.10 O Ju, ele olha para esse pacote e fala qual endereço IPv6 está relacionado com 198.051.10 ele já sabe porque a gente configurou que é o endereço de IPv6 lá do meu servidor IPv6 Então, ele pega a rede 64FF9B e embute o endereço de IPv6 de IPv4 dentro do pacote do IPv6 e manda lá para o servidor O servidor ele analisa esse pacote e responde esse pacote E ele responde para quem? Para o 64FF9B Então, como a gente criou a rota estática aqui dentro do meu roteador ele responde esse pacote para o Ju Então, o Ju ele pega esse 64FF9B e já entende que é para ele fazer a tradução novamente E aí, é nesse momento em que ele envia esse pacote agora com a origem o o IP do meu servidor né 198.051.10 e como destino o cliente Então, o cliente de IPv4 ele sempre acha que está conversando com outro host de IPv4 para ele é transparente essa conexão Já o meu cliente aqui IPv6 ele acha que está falando com um cliente IPv6 né Então, dentro aqui do do Arishark você consegue ver isso né ele responde para esse IPv6 aqui e aí o Ju que tem o trabalho de fazer a tradução se nós olharmos aqui no nosso cliente IPv4 no Arishark dele Nossa, será que eu não abri? Que triste Deixa eu abrir aqui de novo Ah não, está aqui Aqui Se a gente filtrar aqui os pacotes de ICMP que ele mandou então ICMP Type e aqui vai ser o zero acho que o zero de request de reply Aqui Esse daqui é os pacotes que o meu endereço o meu cliente IPv4 recebeu Olha o source 19805110 Então, para o meu cliente IPv4 ele está conversando com uma outra máquina IPv4 Então, ele nem percebe que teve essa tradução no meio do caminho Então, essa é a ideia do CityDC Você ter uma rede toda IPv6 e se alguém quiser acessar um conteúdo dentro da sua rede IPv4 ele vai usar o endereço IPv4 Então, para ele é como se ele estivesse conversando direto com uma máquina IPv4 Você pode atrelar aqui vários endereços IPv4 para vários hosts IPv6 dentro da sua rede Separar isso por serviço Então, se você tiver uma aplicação web você vai direcionar aquele IP para o IPv6 E aí você consegue adicionar tudo isso em uma única instância Aí a última parte aqui é para você ativar as configurações permanentes É a mesma coisa do que a gente fez no NAT64 Você vai ter um arquivo JSON e aí nesse arquivo JSON você coloca as suas configurações Só que aí você tem que tomar apenas um cuidado O arquivo JSON ele tem que ter o nome de um site.conf O nosso do NAT64 era apenas JOO Então você tem que colocar o nome corretamente dentro do arquivo JSON porque senão ele não entende que um é para o site ali e o outro é para o NAT64 Eu deixei aqui no tutorial também o mesmo procedimento que a gente fez de reiniciar ativar novamente baixar o JSON e colocar o JSON dentro do JOO e aí você no final dá um System Start aqui JOO e vai estar já o JOO funcionando Não vou fazer de novo porque a gente está com o tempo apertado porém eu deixei lá dentro do do Moodle também um arquivo JSON das configurações que a gente fez aqui no site DC Então se vocês quiserem depois testar para ver se vai funcionar está aqui o JSON do site DC vocês percebam que tem menos passos do que o do NAT64 e o site também tem a vantagem de que você não está trabalhando com porta é um IP para um IP então você não precisa ficar pensando naquela parte de gerência de portas ali que a gente tem no NAT64 Aqui embaixo eu também deixei algumas referências que vocês podem utilizar tanto do nosso webinar também que a gente fez mas também das RFCs aqui tanto do site quanto do endereço também tem aqui uma apresentação do IETF onde ele mostra um pouquinho a parte de configuração acabou abrindo aqui que é bem legal de vocês darem uma olhada também e um tutorial que o Henry ele fez falando um pouquinho do o site DC ali dentro de um data center como implementar tudo bem volto agora com você pessoal obrigado aí mais uma vez dessa vez não deu tanto problema aqui espero que vocês tenham entendido obrigado sim mas lembrando também que a gente ainda tem mais uma experiência mais um laboratório aqui a gente está tentando fazer assim de uma maneira bem completa para vocês agora a gente fala um pouco do proxy reverso mas lembrando um pouquinho daquela nossa topologia anterior só para a gente compreender tudo que está acontecendo então a gente tem a rede IPv6 e a gente pegou ali como tráfego de saída o NAT64 e de entrada a gente usou o site DC mas também como uma outra possibilidade a gente pode trabalhar com o proxy reverso ao invés ali do site DC o site DC você tem que fazer um mapeamento um para um que a gente comentou antes então se por acaso você não tiver muitos endereços IPv4 pode ser que falte para você mapear todas as máquinas que você precisa e aí talvez ali seria uma solução melhor você trabalhar com um proxy que vai ser um procurador então ele vai ter ali um endereço IPv4 para poder se comunicar ali na internet e quando ele receber a requisição ele busca dentro da rede IPv6 busca o conteúdo e depois ele repassa para o usuário então ele é um procurador então a gente está trabalhando ele de maneira reversa então a gente continua com a nossa rede IPv6 only e esse procurador com os endereços IPv4 lembrando que também tem outras vantagens de você trabalhar com proxy você pode fazer por exemplo um balanceamento de carga então tem muitos aí data centers que utilizam o proxy como um balanceador para você jogar para várias máquinas então além da gente ajudar a transição para o IPv6 a gente tem esse quesito também da gente poder utilizar ele como um balanceador de carga colocando ali o acesso em múltiplos servidores jogando para vários servidores e IPv6 não necessariamente só para uma máquina então a gente está economizando ali os endereços IPv4 colocando nessa máquina e podemos trabalhar ali com o proxy reverso fazendo essa parte aí da tradução no sentido de buscar o conteúdo e depois repassando outra coisa que é importante da gente falar o proxy nesse sentido reverso ele é muito fácil de você fazer para conexões HTTP só que a internet hoje é praticamente toda HTTPS então você precisa trabalhar com seus certificados então no caso você tem ali o seu certificado que geralmente fica no servidor web ele tem que ser colocado no proxy então ali para alguém buscar ali de maneira segura em formato IPv4 ele tem que achar ali uma conexão com o seu proxy com o certificado e depois dentro ali da rede ele vai lá buscar o conteúdo IPv6 ali pode até ser HTTP porque ele está dentro da sua rede então está seguro mas se você quiser também pode fazer de maneira segura mas o importante é que a gente ter colocado também o certificado dentro do proxy e depois colocar o endereço ali do conteúdo IPv4 que está mapeado no proxy ali para poder fazer essa procura do conteúdo que está lá IPv6 então só para vocês entenderem a gente vai fazer agora o laboratório de proxy reverso com o Endinex e aí eu vou chamar o Thiago que vai fazer o laboratório tutorado com vocês então Thiago fica à vontade Olá pessoal de novo aqui vamos testar se está funcionando vamos ver certo tá eu quero ah beleza então pronto então vamos entrar aqui no nosso laboratório e eu vou ter que ensinar vocês e eu vou aprender junto aqui a entrar no laboratório certo então o que vocês vão ter que fazer vocês estão aqui no laboratório do CityDC vem aqui do ladinho esquerdo clica aqui em mais ações more actions stop all nodes tem que parar a execução para fechar o laboratório tá então vocês vão aqui da close lab saiu vamos lá né procurar aqui o laboratório correto aqui do é do proxy reverso onde que tá Anderson cursos decop 2020 completo qual que é o diretório cursos tá tá aqui certo LACNIC LACNIC 2023 40 ah ele não tá criado não tem as cópias entendi não a gente pode abrir aqui então é isso vamos criar aqui então gente entra aqui ó root LACNIC 2023 40 proxy reverso Nginx 2 então tem que fechar parar a execução dos labs tá senão você não consegue fechar é é um mecanismo de segurança pra não ficar com máquina perdida tá então é pra não ficar com alguma máquina parada ali rodando e gastando recursos ele não deixa você sair do laboratório enquanto você não fechar tá então é fechem o laboratório quem quiser fazer aqui o lab de proxy reverso é um lab tranquilo tá de fazer é o diretório lá tem que voltar por raiz né entrar na pasta lá do LACNIC 40 e laboratório aí de é proxy reverso Nginx 2 Nginx Nginx né a palavra mais certa então beleza o pessoal vai estar aí ajudando se vocês tiverem dúvida tá o pessoal vai estar rodando aí pra fazer vocês acessarem o laboratório correto e aí nós vamos aqui em iniciar todos os nós tudo bem então gente quem precisar de ajuda levanta a mão aí que o pessoal vai estar auxiliando tá pra chegar aí no laboratório correto beleza né então aqui nós temos o laboratório esse carinha aqui também tá no Moodle tá então se você quiser pegar o tutorial no passo a passo ele tá aqui criado tá então só clicar aqui você vai ter acesso ao passo a passo aí do laboratório né então primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar ali as máquinas pra configurar o endereçamento de cada uma então só pra gente entender um pouco desse laboratório o que a gente tá fazendo aqui a gente tá fazendo uma configuração de proxy reverso onde a borda do meu provedor fala IPv4 pra dentro da minha rede eu falo só IPv6 então a minha rede interna ela seria IPv6 only né na minha borda eu tenho que falar IPv4 pra conversar com a rede IPv4 mas dentro da minha rede eu quero que essa rede interna seja somente IPv6 e o interessante é que eu consigo fazer isso em cima de uma única aplicação aqui que é o Endnex então não preciso nem trabalhar tanto nessa questão de NAT porque quem vai fazer isso é o proxy tá então a gente vai fazer a configuração primeiro então dessa rede aqui IPv6 essa parte aqui né de fora vai ser IPv4 only porque eu quero simular isso um cliente IPv4 consegue acessar uma rede IPv6 only então é esse o teste que a gente vai fazer tá então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar aqui o website IPv6 only 1 né então clica aqui ele vai abrir aí o nosso terminalzinho é eu vou jogar pra cá pra ficar mais fácil beleza então pra logar aqui né ele fala que o login é root a senha é septro entrei aqui né no equipamento tá então olha só o website pv6 only um né root septro ele pede pra editar aqui o arquivo de interfaces né então eu preciso configurar aqui a interface ENS3 tá então vamos lá configurar o meu arquivo de interfaces tá bugado por causa do tamanho deixa eu diminuir aqui deixa eu fechar e abrir bom ele não tá indentando direito por causa do tamanho mas vamos fingir que a gente confia aqui no que tá acontecendo e vamos ver se isso aqui escreveu direito escreveu direito então beleza né vamos ali é então a gente configurou aqui o IP da máquina IPv6 only 1 que é 2001 db8 1 2.2.1 tá então vamos lá reiniciar e aí vamos ver se subiu da forma correta ah peraí que não vai subir não vamos lá tem que tirar essa parte aqui né senão ele não vai opa ctrl ctrl ele não tá deixa eu ver se agora já vai tá difícil tá difícil acertar aqui nessa indentação aqui vamos diminuir aqui pra ver se ele para de bugar eu acho que não hein tentar abrir via vnc tentar abrir via vnc o problema é que vai ficar difícil de enxergar né pra vocês mas pelo menos eu consigo escrever direito aqui só pra subir a interface vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Pronto, vamos ver. Então subiu aqui o endereço pv6. Vamos ver se o outro vai dar problema também de identação aqui. Esperamos muito que não. Então, vamos tirar isso aqui. E vamos inserir aqui as configurações do segundo equipamento, que é o ipv6 only 2. Então, esse p aqui é o 2001db8, 2, 2, 2, 2, 2. É difícil porque os atalhos aqui do sistema, eles ativam o zoom aqui e fica abrindo um monte de menu do zoom. Deixa eu ver se eu consigo. Parar aqui e fechar as coisas do zoom. Start networking. Então, beleza. Não foi. Então, vamos ver. O que foi aqui? Ah, é porque ele comentou, né? Então, agora subiu aqui a interface 2, aqui da máquina 2. Vamos subir aqui o do SSH. Então, novamente, root, septro. Tá. E aí, esse último é o 3, 2.2.3. Então, vamos lá. Tirar essa configuração. Beleza. Então, acho que agora está indo. Start networking. Então, aqui subiu o terceiro IP. Então, agora, todas as três máquinas estão com o endereço IPv6. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Depois, a gente tem que configurar o IPv4 do cliente e o proxy reverso, né? Com o IPv4 aqui no E0 e o IPv6 correspondente em cada uma das interfaces, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele fala para configurar o client. Então, o client, vamos abrir aqui. É o VNC. Isso aqui ele não deixa, ele vai reclamar. Vamos lá. Tá. Então, aqui a mesma coisa, root, septro. Aqui, a gente tem que abrir um terminal. Então, vamos lá. Lx Terminal. Será que dá para aumentar o tamanho disso aqui? Zoom em Ctrl Shift mais. Ah, muito bom. Então, mesma coisa, né? Vamos dar um nano, barretecer, network. Interfaces. Tá. Então, vamos tirar isso aqui. Auto NS3. E aí, vamos ver aqui as configurações, né? Então, aqui, ó, é IPv4. Então, vamos lá. IPface. MS. Inet Estatic. Aí, 192.168.020. 192.168.020. netmask 255, 255, 255, 255, 0, ou 24. A mesma coisa. E aí, vamos lá. Então, systemctl restart networking. Por que ele não está reclamando? Então, aqui a gente subiu o IPv4 e aí falta só configurar aqui a proxy reverso. Então, mesma coisa, cult septro. Então, vim barretc network interface tira aqui essas configurações e coloca as configurações aqui do proxy reverso. Então, isso aqui, né? A gente já viu várias vezes isso aqui, então configura aqui. start net work aparentemente subiu aí, então, todos os IPs. Faz o testezinho aqui no final, né? Para ver se está tudo certo. Então, vamos dar um ping menos C4 e aí vamos pingar cada um dos IPs. Então, 2001DB8 1 2.2.1 Então, web server IPv6 only 1 está funcionando. Vamos pingar o 2 2.2.2 Esse é o web server IPv6 only 2 também está funcionando. O servidor SSH é o 3 2.2.3 também está pingando. Então, os três equipamentos que estão em IPv6 only estão comunicando e falta pingar ali o cliente. Então, 92168020 Então, também está pingando ali. Então, a gente tem conectividade agora já em todos os pontos. Beleza. Fizemos aí toda a configuração. Como aqui a gente já eu vou subir de novo aqui só que voltar no telnet para ficar mais fácil. Beleza. Então, agora a gente vai fazer a configuração do Apache. Então, essas máquinas aqui ela já tem o Apache instalado. Então, a gente vai fazer a configuração aqui de uma página web. Então, no caso aqui ele fala para criar um site 1. Então, vamos lá. touch barra var www.html site1.html E aí a gente vai editar aqui só para ter alguma coisa. Então, vamos deixar aqui uma página webzinha só para a gente saber que a gente está chegando aqui na página 1. Beleza. E aí faz a mesma coisa para o site 2. Não esquece de reiniciar aqui o Apache senão ele não vai atualizar a página. Então, Apache 2. Beleza. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Beleza. Então, aqui no website pvcsonly2 vamos fazer a mesma coisa só que vamos criar uma outra página. Então, site2.html E aí vamos colocar aqui o bem-vindo ao site 2. Depois vamos reiniciar o Apache. Beleza. Agora a gente vai configurar o proxy reverso que é esse carinha aqui do meio. Então, o que a gente precisa colocar? Várias coisas. Ele fala para apagar as configurações default que tem um monte de coisa ali. Então, vamos lá. Então, vim barretc enginex sites available default. Então, tem um monte de coisa aqui que você pode fazer no enginex. Mas, o que importa é o que está aqui em server. então, vamos apagar aqui o que tem aqui. Vamos apagar também isso aqui que está embaixo só para não atrapalhar. Vamos deixar só o que precisa mesmo. Então, vamos lá. a gente vai configurar três páginas. A página do site 1, a página do site 2 e o serviço de SSH. Então, não se esqueçam que um proxy reverso ele não é exclusividade só de página web. Ele consegue fazer vários serviços funcionarem através de proxy reverso. Eu acho que ficou bem feio. Vamos ver. cat RTC enginex sites available default. É, aparentemente está tudo certo. Vamos ver se essa questão de indentação aqui é um problema. Né? Então, vamos lá. location barra. Acho que só isso aqui que eu não sei. Por que ficou tão longe? Opa. Ah, vamos ver se ele reclama ou não. System CTL start end next. Vou dar um status para ver se a indentação não reclama aqui de nada. Então, vamos ver. Ó, subiu. Então, beleza. Então, só para a gente ver aqui o que está acontecendo, eu subi aqui o serviço de proxy reverso na porta padrão, porta 80, aqui no site 1, e a configuração de proxy reverso é essa. Quando chegar na porta 80 ali no meio IPv4, ele vai redirecionar isso para o IPv6 do site 1. A mesma coisa quando eu tentar acessar o site 2. Ele vai redirecionar isso para o IPv6 lá do site 2. E, no caso aqui da porta 22, eu criei um domínio aqui, o sh.teste.br, quando eu acessar esse cara, ele vai me redirecionar para a porta 22 do IPv6 do servidor SSH. Então, é isso que eu estou fazendo. Para que isso funcione, eu preciso que esses domínios existam de verdade. Então, na prática, eu preciso fazer o que? Eu preciso ter um serviço de DNS que tem tudo isso configurado. Então, para simplificar essa experiência, a gente vai usar aqui o barretc barra hosts. O efeito é o mesmo. No mundo real, você coloca essas informações dentro do seu DNS. Ok? Então, vamos fazer essa configuração ali no cliente. Então, a gente abre aqui o nosso cliente e a gente tem colocar as informações referentes a esse IP. Então, vamos lá. Vim barretc barra hosts. Então, a gente pode pôr aqui. Então, o IP lá do proxy reverso é 192.168.0.10. E aí, a gente tem o site1.teste.br, a gente tem o site2.teste.br, e nós temos o ssh.teste.br. Beleza. Então, só para ver se está tudo certo, a gente pode fazer um ping e a gente pode tentar acessar. Então, a primeira coisa que ele manda fazer é testar via ssh. Então, olha só, a gente vai dar um ssh nesse domínio que a gente acabou de colocar no etc. hosts, e o serviço do endinex, ele não tem ssh. O ssh, ele está somente aqui. A mesma coisa, as páginas web que a gente criou, só está aqui, ela não existe aqui. O proxy reverso, ele consulta alguém lá de dentro e repassa como se fosse dele. Então, aqui vamos tentar fazer isso primeiro com o serviço de ssh. Então, vamos lá tentar dar um acesso ssh. Então, beleza, vamos lá. ssh septro arroba ssh.test.br Olha só, ele reclamou aqui, porta fechada na porta 22. Então, vamos ver porque isso aqui aconteceu. Vamos ver aqui se o etc host está certo, deve estar certo. Tá, então, isso aqui está certo. Vamos ver aqui o endinex. eu não sei se aqui tem o netstat, eu acho que não está instalado. Eu vou ter que usar o ss. Então, ele está aqui com a porta aberta, 22, escutando. Beleza. Vamos ver aqui o serviço de ssh. também está com o serviço aqui funcionando. Vamos ver se eu consigo dar um ssh daqui. S1.1 DB8 3, 2.3 Então, aqui está funcionando. vamos ver isso aqui na configuração do endinex. Proxy pass. Essa identação não ajuda muito a gente a enxergar porque está. Mas, teoricamente, está aqui. Então, vamos tentar. tentar. Ah, sim. Opa. Deveria estar na configuração já, mas, vamos lá. sshd config. Vamos permitir aqui o acesso de password. systemctl, restart, ssh. Continua dando no close id. Curioso. porta 22, está certo. Vamos ver se a página web abriu, para ver se está certo. Está certo. certo. Está Está site1. .test.br site1.html Então, aqui, a gente está acessando o site1. Esse site1, ele está aqui atrás, e esse cliente só tem IPv4. Então, apesar desse cara só ter IPv4, eu estou acessando um serviço que está atrás só de um IPv6. Por quê? Porque esse cara está fazendo papel de tradutor. Então, apesar dele ser um proxy reverso, ele também está fazendo papel de tradutor nesse caso. vamos ver se eu consigo acessar aqui o site2. Então, site2.test.br Essa aqui é a página default do Apache. Site2. Bem-vindo ao site2. Para a gente ter certeza que isso aqui não está errado, vamos tentar acessar o site2.html aqui. site1.test.br site2.html Isso aqui não existe, está vendo? Porque eu estou acessando exclusivamente aqui o servidor 1. Então, essa parte aqui do HTTP está funcionando. Isso aqui a gente já vê em breve. O que é outra coisa que é importante da gente ver? É a questão do HTTPS. O certificado SSL, ele por um lado ajuda, porque ele traz criptografia, ele traz mais segurança para as conexões, inclusive hoje, em muitas situações é obrigatório. Quando você tem intermediários no meio do caminho, isso pode ser uma complicação. Porque como você vai ter uma sessão autenticada sendo que o meio do caminho está fazendo alterações. Então, quando a gente tem uma situação de proxy reverso, quem vai ter que cuidar dos certificados não vai ser mais a página de destino, ela vai ser o próprio proxy. Então, eu tenho que gerar os certificados em cima do próprio proxy reverso, e não do servidor web. Então, é uma pequena diferença de onde isso aqui vai ser gerenciado. E a gente vai fazer isso aqui agora. Então, vamos gerar aqui os certificados dentro do Endinex. Então, vamos sair aqui do CTRL L. Vamos criar aqui a pasta de certificados. Vamos entrar nela. E aí, a gente vai gerar aqui os certificados tanto do site1.teste.br como do site2.teste.br. Note que essas chaves aqui vão ser chaves autoassinadas. Então, ela vai reclamar ali na hora que você for acessar no browser. Ele vai falar, a sessão é criptografada, mas você tem certeza que você quer acessar? Que nem a gente fez lá no tutorial do CRIO. No mundo real, você deveria ir em alguma entidade certificadora e mandar tirar o certificado SSL do seu domínio. Então, feita a configuração, a gente vai agora fazer a edição do arquivo de sites, só que agora eu vou colocar aqui a porta 443 ao invés da 80 e por ser uma sessão criptografada, eu tenho que colocar as chaves lá que eu quero para fazer a sessão SSL. Então, mesma configuração aqui, e olha só que interessante, quando isso aqui for para o proxy reverso, ele continua indo para a porta 80. Então, também aí outro detalhe. Então, vamos lá. Deve desconfigurar tudo e gink sites eu vou ver se o nano é menos caótico, eu acho que não. ficou mais bonitinho. Então, System CTL restart and next tem algum erro, vamos ver. Server server será que não pode ter isso aqui? pedir uma consulta aqui aos universitários. Ah, tem um dois pontos aqui que está errado, olha só. Certo. Então, é isso aqui. System CTL restart end next. Beleza. Então, agora status status. Então, agora está rodando. Se a gente quiser ver aqui as conexões, a gente tem a porta, então, aqui agora 443 no lugar da 80, a 22 que continua sendo a porta aqui do SSH e isso também em PV6. Então, se eu quisesse restringir isso só para PV4 para fazer a situação aqui do nosso caso, mas de verdade, no mundo real, você teria os dois IPs, IPv6 e IPv4 na borda do seu provedor ou do seu serviço. Então, idealmente, sempre é bom deixar explícito qual é o IP que você quer deixar liberado, aqui a gente deixou genérico só para facilitar a configuração, mas no mundo real, sempre é bom você deixar limitado quais são os IPs que você quer permitir o acesso aqui do proxy. Beleza, então vamos lá agora voltar para o nosso cliente. Deixa eu ver se o SSH continua reclamando, isso daqui é o mistério da humanidade. Vamos lá acessar o site 1. Agora, eu tenho certificado SSL, então, vamos acessar via HTTPS. HTTPS site1.teste.br barra site1.html Ele vai reclamar, ele vai falar assim, peraí, mas esse certificado ele é auto-assinado, ele é mesmo, a gente acabou de fazer, ele não está sendo validado pela estrutura de validação, eu só estou gerando certificado. Então, a gente aceita aqui e estamos novamente no site1 criptografado, apesar do site1 lá no Apache não estar, porque quem está fazendo esse intermédio de certificados é o proxy reverso. A mesma coisa aqui para o site2. Então, vamos fazer aqui o site2, ele vai reclamar, e aí a gente aceita e estamos novamente aqui no site2. Então, veja aqui, o serviço de proxy reverso, ele pode ser usado não só para páginas web, mas para qualquer serviço que você venha ter na sua rede. A única limitação que você tem aqui é que você precisa estar com esse serviço atrelado a algum nome de domínio. Então, seja SSH, seja FTP, seja e-mail, seja qualquer outra coisa, ele tem que estar atrelado ao nome de domínio, porque o proxy reverso justamente atrela, mapeia esse nome de domínio para algum IP que você vai querer acessar dentro da sua rede. Então, essa que é a ideia de uma rede IPv6 only através de um proxy reverso. Dentro de um provedor, essa situação é menos realista, porque um provedor está preocupado com conexões IPs, não estou preocupado com serviços, aqui a gente está mapeando serviços através de nomes, então, isso aqui é muito útil para um provedor de conteúdo, para um provedor de serviços dentro de data center, coisa assim, isso aqui pode ser útil, para um provedor ISP, isso aqui é menos útil, porque o importante ali é a conexão IP, IPv6, mas é uma solução totalmente válida, inclusive, é uma das formas mais rápidas de você colocar a rede IPv6 para funcionar, por quê? porque é transparente para quem está lá fora, então, para quem está lá fora, é como se você tivesse IPv6 e IPv4, como se você tivesse dual-stack, na verdade, o seu core está totalmente em IPv6, mas é transparente para quem está vendo lá de fora. Tudo bem, gente? Então, era esse o laboratório que eu queria mostrar aqui para vocês, usando o Endinex, mas pode usar qualquer outro serviço de proxy reverso, que se ele tem suporte a IPv4 e IPv6, ele consegue fazer esse mapeamento também. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Eduardo vai dar umas palavrinhas? Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui, o último passo, que a gente estava comentando aqui, a gente tinha o segundo passo, que é a gente vai desativando o IPv4 na nossa rede, até a gente chegar no terceiro passo, que é desativar o IPv4 para o completo, e não muda nada no IPv6, você vai desativar essa máquina que é o proxy reverso, o SIT DC e o NAT64, e vai ficar o IPv6 funcionando, então seria tipo o fim do IPv4. não sei se um dia a gente vai chegar direto nesse fim do IPv4, mas o que a gente espera, e só comentando alguns casos de sucesso, de data centers, aí a gente já tem aqui o IPv6 only hosting.com, que usa o NAT64, DNS64 e o proxy reverso, só que ele usa o HProxy, diferente do NGinex, como a gente disse, pode utilizar outro, inclusive é legal também de ver a questão do proxy reverso sendo utilizado também como balanceador de carga, comentando deles, eles dão desconto para quem ficar só IPv6 only e utilizando essas técnicas, porque está economizando IPv4, então se você quiser lá no seu serviço hospedado com eles, se você quiser com IPv4 é mais claro, se você quiser só com IPv6 e utilizando alguma dessas técnicas de transição, fica mais barato. E o próprio Facebook tem um caso já que é até antigo, de 2017, que trabalha com os prox reversos, então tem já gente que já está no terceiro passo, não acha que é tão futuro assim, logo a gente chega lá. Então, acho que era isso que a gente tinha para mostrar, a gente gostaria só de agradecer a participação de todos, e Alejandro, você quer fazer alguma palavra? Quer dar uma última palavra? Ouvir algum comentário, não posso acreditar que entenderam absolutamente tudo, que não tenha ficado nenhuma dúvida do Natch 64, do CIT, do Proxy. Ninguém tem coragem de fazer uma pergunta, vamos ver se os remotos têm alguma dúvida, alguma pergunta. Temos três minutos antes de concluir este tutorial. Nos seguiram 40 pessoas remotamente, e aqui apareceu alguma coisa. César Augusto fala, temos dúvidas, mas temos que ir com calma, temos que praticar mais. Ele vai praticar e depois trazer uma pergunta. César, alguém na sala, alguma outra pessoa remota? Então, não vamos esticar isso muito mais, está todo mundo cansado. antes de mais nada, quero agradecer a todos os tutores de hoje, sabemos que foi um trabalho bem grande, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram, fizeram um trabalho muito bom, preparando tudo para hoje, vimos todo o material preparado especificamente para o curso, agradecemos muito por isto, queremos lembrá-los que amanhã vamos nos reencontrar aqui às nove horas, nove da manhã, para a abertura do evento, temos diferentes painéis e diferentes sessões para o LACNOG, quem está aqui em Fortaleza, finalmente, quero lembrá-los de que hoje temos nosso coquetel de boas-vindas no Colosso Fortaleza, temos transporte a partir das seis e quinze horas daqui, saindo do hotel Praia Centro, então, aguardamos vocês no coquetel, uma salva de palmas para os membros do painel, e amanhã a gente se encontra, muito obrigado, boa tarde. Tchau. Tchau.